Muita gente me pergunta, Diego, eu sei uma posição muito bem e às vezes eu tento arriscar ela, eu fico muito tempo tentando a mesma posição. Isso é certo ou isso é errado? Eu vou dizer o que eu acho, tá? Não é regra, cada um pode achar o que for melhor pra si, mas uma coisa que eu prezo muito é você variar. Lógico, se você tá num campeonato e você é muito bom numa posição e você engata ela só que o seu oponente defende, mas você tem plena convicção de que aquela posição funciona e que é só questão de tempo pra você pegar, lógico que você vai insistir nela até você pegar. Por exemplo, às vezes você engata um triângulo e a pessoa tá ali defendendo, defendendo, defendendo e você sabe que você pode aguentar o triângulo por mais tempo até você finalizar. Então você vai fazer o que é melhor e o que você já tá acostumado a fazer. Porém, quando a gente tá treinando, pelo menos eu, quando eu engato uma posição e eu sinto que o meu adversário tá defendendo ela muito bem, assim, eu uso esse momento do treino pra poder tentar coisa nova, pra testar variações novas. E é nessa hora que você começa a testar coisa nova, é a hora que você vai começar a errar. Mas a consequência do seu erro vai ser que você vai ver que você tem novas possibilidades, mas que você precisa aprender a usar essas novas possibilidades. E aí é a hora que você vai começar a aprender mais e consequentemente testar mais. Então, quando você aprende uma posição, você já tem que tá aprendendo ela pensando no que você pode fazer a partir dela. Isso é um mindset que se você seguir, se você colocar no seu jogo, você vai melhorar muito a forma de treinar dentro da academia. Essa posição que eu passei agora é uma posição básica do jiu-jitsu que muita gente já conhece, muita gente faz ela. Mas o que eu quis mostrar nessa posição é a quantidade de possibilidades que existem a partir de uma posição. Então, quando você consegue mapear as coisas que você pode fazer a partir de uma posição, o seu jogo começa a expandir, a sua mente começa a expandir e as possibilidades começam a aumentar. E aí você vai sentir o seu jiu-jitsu evoluindo. Isso é uma coisa que eu falo muito para os meus alunos e é uma coisa que eu uso muito, que eu trago muito para dentro do meu jiu-jitsu. Que é sempre tentar expandir a minha mente, tentar abrir as possibilidades de posições a partir de uma posição. Então, nesse caso aí ficou bem claro, por exemplo, eu engato um triângulo, o meu adversário defende, aí eu tento engatar o triângulo e ele defende novamente, tento na kimura e ele defende novamente, vou para uma homoplata e ele defende a homoplata, aí vou para uma raspagem e fico por cima. Só aí, se você prestar atenção, foram quatro posições. Um triângulo, uma tentativa de kimura, uma tentativa de homoplata e uma raspagem partindo da homoplata. Entendeu? Então, tentem usar esse mindset, tentem aplicar isso no treino. Se vocês sabem uma posição muito bem, olhem para ela e vejam as possibilidades que você pode atingir a partir dessa posição. E tentem, treino, não precisa finalizar das vezes para você achar que está bom. O treino é para você usar ele a seu favor a ponto de que você consiga evoluir treino após treino, treino após treino, aumentar a sua variação de posições, aumentar a sua forma de ver as técnicas dentro do treino e as formas com que o professor ensina. O professor ensina duas técnicas, mas você treinando, você consegue enxergar outras técnicas que ainda não foram ensinadas. Isso é muito comum no jiu-jitsu, a pessoa aprende treinando, treinando, testando, testando. O jiu-jitsu é um jogo de teste, se você não tentar fazer as coisas, você vai ficar sempre na mesma. E a consequência disso é você estagnar, ficar desanimado e desistir. Beleza? Então, tudo tem consequências. Testem coisas novas todo o tempo. Tamo junto. Foco, disciplina e determinação. Voço.